Graça e Pai da Paz do Senhor Jesus Cristo, eu realmente gostaria de ser um inata cristã. Glória a Deus, aleluia! Sua graça me basta! Agora não esqueça de curtir, comentar, se inscrever, compartilhar com seus amigos o canal no Youtube, o professor Priscila, o nome Carlos Alves. A nossa mensagem de hoje fica em 1º Coríntios, capítulo 13, versículo 13, que diz, Glória a Deus, aleluia! Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e a caridade, essas três, mas a maior delas é a caridade. Este capítulo deixa claro que um caráter semelhante ao de Cristo, Deus o enaltece acima do ministério da fé ou da apóstola dos espirituais. Deus valoriza e destaca o caráter que age com amor, paciência, benignidade, altruísmo, aleluia! Aversão ao mal e amor à verdade, honestidade, perseverança e narretidão, muito mais do que a fé que move montanhas ou realiza grandes feitos na igreja. Os maiores no reino de Deus serão aqueles que aqui se distinguem na piedade interior e no amor de Deus, e não naqueles que se notabilizam pelas realizações exteriores. O amor de Deus derramado dentro do coração do cristão pelo Espírito Santo é sempre maior do que a fé, a esperança ou qualquer outra coisa. Então, que desapareçamos e que o amor do Senhor venha sempre em primeiro lugar, que o Senhor seja o centro de tudo em nossas vidas. Não sejamos nós os protagonistas, mas sempre o Senhor Jesus Cristo. Tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Fuja das igrejas, onde há espetáculos, onde Deus não está. Fuja dessa prece do mal, desses falsos profetas. Busque Deus em primeiro lugar e as outras coisas serão acrescentadas. Busque o pastor maior, que é Jesus Cristo, que nos leva para o caminho maior. É o caminho da graça, da redenção, ao paraíso. O nosso galardão não está aqui, está no céu. Que o Senhor venha te dar discernimento, medita para os céus de noite. Aleluia, santifique-se e arrepense. Que o Senhor venha te dar graça neste dia, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus.